Meus amigos Vem a doença e o dinheiro se acabou Fiquei jogado pelas duas noites e dia E humilhado eu voltei para o meu lar E hoje eu vivo ao lado de minha família Minha esposa me perdoa, eu fui um homem errado Me abandonei com a minha filha com ano de casado Para viver nas boemias com as mariposas ao meu lado E hoje aduentado, maior desfracassado Venho pedir o seu perdão Não peço como marido, mas sim Como um boêmio arrependido O seu bondoso coração Pela porta que você saiu Pela mesma você pode entrar Jesus disse nunca que é tarde Para a gente perdoar Fui sincera e serei Jurei a virgem ao altar Esta casa ainda lhe cabe Meu perdão você terá Meus amigos Escutem bem a minha história A mocidade eu passei na boemia Enquanto eu tinha a saúde e o dinheiro As mariposas me abraçavam e sorria Veio a doença e o dinheiro se acabou Fiquei jogado pelas ruas noite e dia E humilhado eu voltei para o meu lar E hoje eu vivo ao lado de minha família Aquela mulher que eu tanto amei Foi uma fingida Foi uma fingida que um dia encontrei Foste para mim Toda em minha vida A mulher querida com quem eu sonhei Manchou o meu nome Amando outro homem Por quem a deixei Mardita aliança A minha esperança Que um dia lhe dê Hoje se arrastando Triste arrependida Não tenho guarida Sem pedir perdão Não fui o culpado De ter me deixado Na desilusão Mulher que não ama Que vive na lama Jamais poderá ter o meu perdão Mulher que não ama Que vive na lama Jamais poderá ter o meu perdão Hoje se arrastando Triste arrependida Não tendo guarida Não tendo guarida Nem pedir perdão Não fui o culpado De ter me deixado Na desilusão Mulher que não ama Que vive na lama Jamais poderá ter o meu perdão Mulher que não ama Que vive na lama Jamais poderá ter o meu perdão Quando a tarde vem surgindo tão bonita Vem a noite Vem a noite e começa a escurecer Quem tem amor vai juntinho ao cinema Eu que não tenho vou pros bares a beber Enquanto muitos namorados se encontram Trocando beijos Trocando beijos pra dar gosto de amar E eu sozinho nessa mesa vou beber Beijando a taça por não ter a quem beijar Garçom por favor vem aqui na minha mesa Vem encher a minha taça Carmar minha tristeza Os meus olhos estão chorando Minhas lágrimas descendo Por amar quem não me quer É a razão que estou bebendo Eu me tornei Eu me tornei ceboeno fracassado A solidão vem morar junto de mim E essa engata que eu tanto amava Por uma quem me deixou sofrendo assim Por isso hoje eu me entrego a bebida Sinto vergonha mas eu tenho que beber Se eu ficar sem o amor dessa mulher Por causa dela vou bebendo até morrer Quando a tarde vem surgindo tão bonita Nem a noite começa a escurecer Quem tem amor vai juntinho ao cinema Eu que não tenho outros bares a beber Enquanto muitos namorados se encontram Trocando beijos pra dar gosto de amar E eu sozinho nessa mesa vou beber Beijando a taça por não ter aqui beijar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Para que serve a riqueza que eu tenho? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Se fosse pobre Tivesse os carinho Daquela que adoro tanto Vejo em meu rosto as lágrimas descendo Meu lesgo molhado de enxugar meus prantos Ela distante não lembra de mim Talvez um bando da minha dor Por isso eu vivo, triste, humilhado O infeliz foi só pobre de amor Mulher porque lamenta e chora Arrependida deste seu viver No seu passado foste uma rainha Mas destruíste o seu próprio ser Na doce ilusão da vida Tu entregaste o seu puro amor A um homem cruel e vagabundo Então pertence o seu nobre valor Hoje o seu lar é este mundo aberto O seu viver é um copo de bebida Vai pagando igual as borboletas Segue-se rumo na estrada da vida O teu sorriso em atas madrugada É o despertar teu novo amor Caio sorrindo o coração chorando Seus tristes olhos são prantos de dor Mulher tristonha que vive a sofrer Tendo por leito as noites sem guarida Representando um quadro dolorido Vivendo em cena sua triste vida Veja em seu rosto um cansaço profundo De sua luz que seu destino traz Lembre mulher, nesse mundo tudo acaba Vai se apagando para nunca mais É meia-noite clara É meia-noite de lua Eu vi seu pé de pato sentado no toco Olhando pra lua Eu vi seu pé de pato sentado no toco Olhando pra lua O pé de pato nunca ele está brincando No terreiro ou na mata ele fica trabalhando Digo a verdade Digo a verdade pois comigo aconteceu Eu tinha muitos problemas Pé de pato a resolver É meia-noite clara É meia-noite de lua Eu vi seu pé de pato sentado no toco Olhando pra lua Eu vi seu pé de pato sentado no toco Olhando pra lua Meus inimigos tentaram me derrubar Eu gritei pro pé de pato e só vi gente tombar Por isso eu digo que sou muito respeitado Pensa que estou sozinho Pé de pato está ao meu lado É meia-noite clara É meia-noite de lua Eu vi seu pé de pato sentado no toco Olhando pra lua Eu vi seu pé de pato sentado no toco Olhando pra lua O importante é ter fé e muito amor Confio no pé de pato meu guia meu protetor Na encruzilhada Na encruzilhada, no terreiro ou na mata Seja lar aonde for Meu escório é o pé de pato É meia-noite clara É meia-noite de lua Eu vi seu pé de pato sentado no toco Olhando pra lua Eu vi seu pé de pato sentado no toco Olhando pra lua Vocês que estão me ouvindo que deve ser casado Nunca dê demonstração mas seja sempre desconfiado Trate bem a sua esposa que é um dever sagrado Mas lembre da minha história Um pedaço do meu passado Na mesa de um restaurante Eu e minha esposa jantava Festejando o aniversário Daquela que eu tanto amava Mais em frente à nossa mesa Um rapaz bebendo estava Conquistando a minha esposa Pensando que eu não enxergava Mas ao lado um espelho amigo Tudo isso ele me mostrava A falsidade de minha esposa Que o meu nome marchava Esquilo amigo eu lhe agradeço De condenar aquela fingida Nunca esqueço sua gratidão Você será o espelho da vida Ainda hoje eu vou ao restaurante Sinto na mesa da traição Só pra rever Só pra rever O espelho amigo Que nos trouxe A separação A ingrata e o traidor Eu não nos vejo Não sei se ele lhe deu guarida Ou se vive jogada na lama Tendo na frente O espelho da vida Na mesa de um restaurante Eu e minha esposa jantava Festejando o aniversário Daquela que eu tanto amava Mas em frente a nossa mesa Um rapaz bebendo estava Conquistando a minha esposa Pensando que eu não enxergava Mas ao lado Um espelho amigo Tudo isso Ele me mostrava A falsidade De minha esposa Que o meu nome Banchava Adeus morena bonita Eu vim aqui pra te ver Adeus morena bonita Eu vim aqui pra te ver Eu nunca vi uma rosa morena Mais bonita que você Eu nunca vi uma rosa morena Mais bonita que você Você queira me descorpar A minha franqueza Eu não posso cortar A sua beleza Me obriga a falar Se eu fosse um ladrão Eu ia te roubar Mas como eu sou Um brasileiro Trabalho na roça E sou violeiro Desejo ganhar O amor de você Pra ser mais feliz Do que um fazendeiro Você queira me descorpar A minha franqueza A minha franqueza Eu não posso cortar A sua beleza Me obriga a falar Se eu fosse um ladrão Se eu fosse um ladrão Eu ia te roubar Mas como eu sou Um brasileiro Trabalho na roça E sou violeiro Desejo ganhar O amor de você Pra ser mais feliz Do que um fazendeiro Adeus Adeus morena bonita Eu vim aqui pra te ver Adeus morena bonita Eu vim aqui pra te ver Eu nunca vi uma rosa morena Mais bonita que você Eu nunca vi uma rosa morena Mais bonita que você Minha história vai ser vida em exemplo A todos os homens que se julgam Fracassado Eu julgava ser um homem assim Mas estava meu amigo enganado O fracasso existe pra quem quer E pra aqueles que seguem o caminho errado Mas o homem que não quer o seu fracasso Faz como eu Regenera E sejam errado Quem me viu e quem me vê Não acredita E sou aquele fracassado E sou aquele fracassado Da orgia E troquei os cabarets Pelo meu lar Onde passo Horas leves Noite e dia As mariposas Me deixaram e foram embora Deixando o ninho Que descia em meu peito Foram posar Foram posar bem distante Foram posar bem distante Do meus olhos Me deixando com minha esposa Em meu leito Os meus filhinhos Quando chego do trabalho Me abraçam quando alegre e contente O menor vem cheirar a minha boca Para ver se tem cheiro de aguardente Minha esposa escondida Diz a eles O seu pai não é mais um fracassado Hoje é um verdadeiro esposo Deixou a lama e a bebida no passado Os meus filhinhos Quando chego do trabalho Me abraçam toda alegre e contente O menor vem cheirar a minha boca Para ver se tem cheiro de aguardente Minha esposa escondida Diz a eles O seu pai não é mais um fracassado Hoje é um verdadeiro esposo Deixou a lama e a bebida no passado Não é mais um fracassado Se eu fosse um conto correio, que fosse adivinhador Eu sabia onde estava o meu bem e o meu amor Vem querida, vem depressa, o meu coração te chama Sofre trancado no peito, sua ausência lhe retrama Vem querida, vem depressa, o meu coração te chama Sofre trancado no peito, sua ausência lhe retrama O recado que eu mandei, se talvez te encontrar Por gente, mande a resposta, quando você vai acordar Vem querida, vem depressa, o meu coração te chama Sofre trancado no peito, sua ausência lhe retrama Vem querida, vem depressa, o meu coração te chama Sofre trancado no peito, sua ausência lhe retrama Sofre trancado no peito, sua ausência lhe retrama Meu amigo, vou saber se de caso O resultado que a boiminha pode dar Você se lembra quando eu era criança Era feliz por não ter nada a pensar Eu me formei e gostei de uma mulher E nos casamos e possuímos nosso lar Mas arrastada pra margita boemia Um certo dia resolveu me abandonar Trocou o lar por um copo de bebida Cheia de vida e a dançar nos cabareiros Mas hoje em dia já está arrependida E desvalida já ficou esta mulher Quando se lembra que já foi a minha esposa E hoje em dia ela é um tipo de barriquete Arrependida me que chama do meu nome Desiludida é um farrapo de mulher Eu tenho pena desta pobre criancinha Que sua mãe abandonou sem compaixão E todo dia ela reclama sua ausência Me fazendo magoar meu coração E pedindo pra levar onde ela está Porque queria receber sua atenção Mas eu não posso levar neste lugar Por seu ambiente de tanta perdição Sobreiro velho Toda sete sexta-feira Vou buscar meu amor Vou buscar meu samurá Que deixei na caneleira A canetura tem que quebrar Coração que não bameia Hoje tem que barriar A canetura tem que quebrar Coração que não bateia Coração que não bateia Hoje tem que barriar A canetura tem que quebrar Coração que não bateia Coração que não bateia Hoje tem que barriar A canetura tem que barriar A canetura tem que quebrar Coração que não bateia Hoje tem que barriar A canetura tem que quebrar Coração que não bateia Hoje tem que barriar A canetura tem que quebrar Coração que não bateia Hoje tem que barriar Hoje tem que barriar Tchau, tchau. Tchau.